Ah, agora entendi antes, tem que apertar na hora que a ponte vem. Calma. Vai! Não foi, calma. É que é difícil. Galera, estamos a mais um vídeo neste jogo Super Mario Bros. E meu pai tá aqui. E agora eu só vou vir aqui e apertar esse botão e bora pra próxima fase. Bora pra próxima fase, mais um gameplay de Super Mario Bros. Sim. Bora? Bora, claro. Let's go! E espero que a gente não morra, tá? Ah, claro que a gente vai morrer. Olha. Nossa, eu fiz isso mesmo? Não, é sério que eu fiz isso mesmo? Que vergonha, né? Vai, caramba, vai. É o Y. Y. Y que faz essa aceleração aí. É o X, pai. Pra ele vir rapidinho, é o Y. Pra ele co... Apareceu um cogumelo aí, ó. Ai! Morri de bobo. O que? Isso? Ai, você foi grave. Isso é o que eu digo de foi roubado. Y, o Y pra correr até você. Você tava falando disso, né? Isso mesmo. Ai, o power up! Deixa que eu pego. Não, calma, 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 Gu. Vamos com calma, vamos com calma. Pelo amor de Deus. Nossa, aí eu falo que foi roubado. O cogumelo. Vai, vai, vai. Espera o cogumelo, espera. Ele vai voltar. A parte o Y vai que dá sorte. Só que eu acho que a gente tem que estar no lugar mais plano. Vai, vai lá. Calma. Vai! Nossa, a gente morre pra voltar. Acha que eu vou morrer. Vai lá. Vai. Cuidado, amor. Cuidado, vai, vai. Sai. Nossa, matei. Ai, fui muito. Alguém aqui vai morrer. Sai. Eu morri? Pai, eu não quero morrer. Peraí, peraí. Você só tem uma vida, tá? Começamos bem. Vamos lá. Ai. Licença, por favor. Vamos lá. Meu filho, não dá pra matar esse aí, não. Foi sem querer, tá? Tentou pegar o cogumelo. Tipo, meu filho, não dá pra matar. Não, tentei cair do ladinho. Tá, se concentra. Pai, aproveita e pula. Yes. Vai, vai, vai lá, vai lá. Tram, 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 tram. Pai, olha como é que você faz aqui, ó. Isso, aí morre. Toma. Ó o passarinho. Toma. Passarinho não, é um morcego. É um morcego. Toma. Pega a moeda, a gente tem 82, não sei por quê. Opa, ótimo. Acho que é cumulativo. Ai, caramba. Nossa. Esse jogo é mau. Ó, ó. Pai, vem aqui. Você... Não, você pode... Ah, agora não entendi antes. Tem que apertar na hora que a ponte vem. Calma. Vai. Não foi, calma. É que é difícil. Ai, caramba. Vai. Você pega isso aí que eu pego... Ai. Toca na parede. Só craque. Ah, não, não. Eu não quero, não quero, não quero. Pai, pega pra pegar pontos. Os pontos também servem pra ganhar vida, sabia? Mas aí eu vou perder a coisa, não tô, não? Ô, meu filho. O que foi? Você ia morrer? Eu apertei o botão. Cuidado pra não cair. Corre. Ai, ai. Ai, caramba. Ai, desculpa ter ido tão rápido assim, mas... Espera aí, eu. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Lá à esquerda. Ah, não, você já tá com o cúmulo. Não, já tá. Não tinha visto, desculpa. Falta pouco, pai, pra conseguir uma... Boa, gatão. Estratégia. Boa, estrategia. Vamos lá. Pulo na cabeça. Ai, caramba. Vai, vai. Deixa eu pegar, eu quero testar o casco mesmo. Cuidado, cuidado. Aê, tá. Tá segurando? Conseguiu? Segui. Cuidado, ele vai reba... Peguei. Boa. Pega por pontos, pai. Os pontos também servem pra ganhar vida. Sabia? Boa. Não sabia, não. Se você conseguir 100 milhões de pontos, você consegue uma vida. É fácil conseguir pontos. Ai, ai. Eu me abaixei e consegui, pai. Cheio de pônus. Boa. Um salvando o outro. Não, não. Calma. Ih, não mata. Calma, calma. Espera o outro. Espera o outro e já bateu a gente debaixo aqui, ó. Ô, bicho doido. Ah, tinha conseguido uma vida. Ai, chutei. Desculpa. O que importa que eu sou... Ai, caramba. Calma. Mata eles pra salvar a nossa vida. Ó, também ganha moeda. Toma. Toma. Vamos lá. Bora. Eita. Nossa, aqui é complicado, hein? Você é doido. Foi sem querer eu pulei embaixo. É? E aqui, ó. Que importa que a gente pegou vida, né? Eu tinha 6, agora você tem 4. É caso que eu comecei com 5, eu peguei uma vida. Ai, filho. Ai, filho. Caramba. A gente pegou 100, né? A gente pegou uma vida. Pula, vai, vai. Ai. Conseguiu? Quase. Você vai voltar. Vai, licença, eu quero correr. Ou você vai. Ai, desculpa, filho. Eu acabei... Pegou o power up. Vou esperar. Não, volta. Nossa, eu não vi... Volta que ali tem power up. Calma. Só se concentra. Ah, eu pulei de bobo. Calma. Calma que eu pulei de bobo. Olha, tem um secreto ali, ó. Tem um caminho por cima, exatamente. Calma. Vai, vamos fazer a estratégia. Vai, ali não cai. Vai. Ali não cai. Vai lá, ó. Calma. Eu vou esperar o cogumelo. Flor de fogo. Vem aqui, Gu. Falando pro Gu que aqui não cai. É pra ele vir aqui. Tá. Bora. Desculpa, chutei aqui o cabo. Eu tô vendo. Vai, vai. Me segura. Me segura. Não. Vamos. Vamos. Vai, pega o secreto. Não quer, não? Vou pular lá em cima? Sim, aperta o Y quando eu pular. Não vai, Gu. Não é aqui. Tá. Quebrou alguma coisa. Eu acho que agora vai. Eu falei. Ah, tava fechado. Vai, me segura. É com o X e Y. Entrei. Tem caminho aí? Peraí, peraí, peraí. O tempo. Ah, era a última. Aqui é um secreto. Vamos, vamos, vamos. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Até a música tá rápido. Pula. Pai, você quase me matou ali. Morri. Ai, não morre não, Gu. Corre. Corre. Vem, louco. Tchau. Nossa, cagado. Calma, sobrevive. Nossa. Caramba. Nossa, arrancou mais um pedaço. É que eu tô... O Gustavo tá destruindo o controle aqui no desespero. Vamos, vai. Tá acabando o tempo, Gu. Dá tempo, mas dá pra... Ah, peraí, ganha a vida, hein. Ganha a vida. Esquema de ganhar a vida. Vem cá. Tá. Opa. Não, olha. Vamos pular ali. Vamos pular ali. Não, não dá. Tá bom, vai. Vai lá. Você pula, tá? Tá. Ai. Vamos ganhar só pontos. Ah, não conseguimos. Vamos ganhar só pontos, né? É. Nossa, agora vai ser a parte mais difícil. Por quê? O boss sem item. Pai, descobri uma coisa. Sabia que quando a gente pega um item na fase e passa a fase com esse item, a gente fica com ele? É mesmo? Sim. Ah, é um dos boss, né? Não é o mini boss. Já é o boss, pai. Não, mas embaixo lá tem fase. Não, pai. Ali a gente vai... Ah, ele emendou com a outra. Que a gente já fez, né? É, se a gente fazer essa daqui, vai liberar caminho pra ela. Vamos lá. Ah, já sei como liberar. Ah, mas tem fase aí que a gente não foi. Olha aqui, ó. Olha. Vamos pegar o item. Vamos pegar o item. Mamma mia, eu quero o item. Foi roubado. Sou ninja. Tá. Vai, vamos se concentrar. Vou pegar o cogumelo. Vamos pegar o cogumelo. Ah, então eu tô na estrelinha. Já sei. É, eu já sei qual é a estrela. Eu vou pegar o cogumelo. Licença. Licença, Toad. Ai, ai. Eu peguei o cogumelo pra gente, sabe, ficar grande no boss. Tá bom. Espere que caiba, né, no inventário. Bem lembrado. Que eu acho que tem um espaço só. Uh, louco. Cabeu direitinho. Ótimo. Agora vamos entender aqui. Pera aí. Vamos entender aqui o negócio. Ó. Ali embaixo emendou com o caminho que nós já fizemos, né? Uhum. O caminho que a gente já fez, fica assim mesmo? Escurinho? O quê? Ah, não. Deixa. Quando eles ficam vermelhos é porque a gente já passou? Você tá falando isso? Não. Na verdade, o azul é porque a gente já passou. Vamos? É, quando fica azul a gente já passou. Mas quando é vermelho... Se continuar vermelho é porque tem duas saídas, acredito eu. É, vamos usar o cogumelo que eu peguei ele pra, sabe, ajudar. Bora. Eu queria arrumar um inventário. Tá horrível esse daqui. Não dá. Bora. Bora. Nossa, já é o boss? Já. É o mini boss? Não. É o boss verdadeiro. A gente já derrotou o mini boss. Ai. Galera, me desculpa por tente nunca mais gravar, tá? Calma, pai. Calma. Isso, cai. Ô, louco. Pega. Toma. Oi. Aproveita que a gente também tá com um power up de... Caramba. Fechou o lugar. Nossa. Tinha que correr direto. Calma, deixa que eu pego. Esse daí é com Y, filho. É com Y. É com Y? Segura X, aperta Y, vai morrer. É com os dois, pai, ó. Não, X e Y, Gu. Ó, isso. Gu, você vai acabar morrendo lá em cima, lá. Ó. Calma. Aproveita. Toma. Desculpa. Ai, filho, desculpa. Pula, pula você, senão eu vou acabar te jogando. Tchau. Cuidado. Ah, não. Mentira que tem que fazer um parco. Pega a moeda, pega a moeda. Pode, tem um caminho lá em cima, tem um caminho lá em cima. Pega a moeda, pai. Tem um caminho lá em cima, Gu. Tá, calma. Vem cá, vem cá. Ué, por que eu morri? Você... Não, você não morreu. Você apertou o botão. Não apertei, não. Ah, deve ter apertado sim, que eu tô com o dedo em cima. Ah, aperta o meu botão. Segura eu. Ah, não dá. Vem não, vambora. Ai, eu pensei que eu ia cair ali. Ai. Segura, joga. Sabe que a gente pode morrer esmagado. Eu caí de bobo. Tá acabando o tempo. É que eu tava olhando pras moedas. Pega as moedas pra ganhar uma vida. Aê. Não, pai. Não, não pula nesse, não pula nesse. Nossa, que sorte. Abaixa. Não vem, não. Calma. Ai, que doido. Calma, eu tô pequeno, pai, ó. Vamos ver. Onda, vocês, vai. Ai, caramba. Ai. O jogo é a filha da mãe. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Moeda. Me fala que é flor de gelo. Ah. Pega ele. Pai, vamos pegar um item. Vai, 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 vai. Ah, o bicho vai bater na gente. Vai derrubar a gente. Eita. Pega os... Me desculpa. Vai, pega os outros. Ai, já era. Perdi uma vida. Eu não me sacrifiquei por nada. Não tem problema, não. Gu, gu, gu. Meio de tela aqui, por favor. Ah, é. Uhul. Power up. Aí, eu sabia. Bora, bora. Já tem um. Calma. Eu quero ganhar pontos, pai, pra conseguir uma vida. Tá bom, filhão. Pronto. Tchau. Ah, apagou o... Você tinha que conseguir um muito... Não, espera. Eu acho que o fogo vai aparecer. Você já matou já o fogo? Matei. Ah, tá. Esse daí você que matou. E show o tanto de bicho lá em cima. Pai, você sabia que dá pra você dar um pulo... Ó, eu vou te mostrar como é o pulo. Você tem que pular na hora certa. Calma. Ai. Vamos, filhão. Ai, não sei. Eu tô... Calma. Tem um botão ali, ó. Tá parecendo o Mario Maker ali embaixo, ó. Ué? E agora? Esse. Meu Deus do céu. Nossa. Ai, caramba. Sai. Dá a bundada nele. Ai. Nossa, que sorte. Caramba, peraí. Fica aí. Nossa, quase que me acerta. Calma. Calma, fica aí. Só pra dar uma ajudinha. O que você vai fazer, filho? Você vai passar direto? Ai, caramba. Calma. Sai daí, pai. Vai bater, vai bater. Calma. Aqui, ó. O que tiver mais perto, ele segue. Aqui, tô aqui. Calma, espera o cogumelo. Cuidado, hein, se você... Cogumelo. Vai lá pra perto, vai lá pra... Ali é o boss, ali é o boss. Vai lá pra perto, Cristo. Vai lá pra perto do cogumelo. Bora, a gente vai precisar dele. Aqui é o boss, pai. Cuidado, cuidado. Eu sempre que sei que tem algumas coisas aqui secretas, então vamos explorar. Desculpa. Explorar. Não entra, não entra. Calma, calma. Vamos explorar. Sabia? Sempre tem alguma coisa. Deixa eu ver se pra cima tem. Você tá com a flor de fogo. Sempre tem alguma coisa certa. Tem coisa ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu te jogo ali em cima. Tá. Sabe aí. Não. Calma, me pega e você pula. Pula lá. Não deu. Não, né? Três, eu vou, pai. Também vou. Vamos lá. Nossa, pai. Eu nem quero ver como a gente vai morrer mil vezes. Eu quero ver qual chefe que é. É o bossinho lá. Tá vendo a cara que tá no... É o Bowser. Ah, não. É a filha. É a menina. Não é menina, pai. É menina? Não, é um cara aí vestido de óculos. Eu acho que é uma menina. Como é uma menina? Nossa, eu tô suado. Não é uma menina, não. Vixe. Qual que é a pegada aqui? Ah, pai. Dá dano nele. Dá dano assim, ó. Mas demora de derrotar ele assim. Dá dano nele assim, ó. Demora muito de dar dano nele assim nos poderes. É sério. Dá pra matar ele com os poderes. Ele vai parar. Quer ver que ele vai parar na hora que a gente nem percebe, ó. Boa, garotão. Que sorte. Pai, lança poder nele quando ele... Não pega. Tá. Ah, tem... Oxi. É por causa que ele é um boss, né, cara? Pai, fica em cima dele. Não! Toma! Tá bom, gente. A gente ganhou. De primeira, de primeira. Mas que o Gustavo roubou aí, roubou. É, porque eu tava invencível. Aproveitei. O Gustavo ficou só esperando. Na hora que ele ia transformar, já batia. Nossa, ó, treta. Vamos ver se vai liberar caminho ali, ó. Pai, eu acho que eu nem sei se a gente tá indo pro caminho certo pra derrotar todos os bozos. É, a gente vai pra parte que tá... Vamos ver ali. Aê! Boa! Então é isso aí. Save! É isso aí, galera. Save. É isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo aí. Continue ligado aí. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E aí, filhão, tem alguma coisa a dizer aí? Galera, eu só vou falar uma coisa. Eu falei isso em todos os vídeos. Galera, esse foi o vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri